Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender como fazer análise de harmônicos de um circuito eletrônico através do LTSpice. Para a gente aprender as ferramentas, esse recurso, nós vamos utilizar a simulação passada, que nós tínhamos um retificador de meia-onda com carga indutiva, em que nós utilizamos um optocoplador para fazer o assinamento do ECR. Vou fazer a simulação aqui de novo, a mesma do vídeo anterior, vou colocar só a tela dividida dessa maneira, que eu acho melhor de visualizar. Essa aqui é a tensão da rede, isso aqui é a tensão da carga, vou adicionar um outro port plane aqui, e vou estar visualizando a corrente que está sendo drenada da rede. Então, esse aqui é o formato da corrente que está drenada da rede. Às vezes você estranha, porque nós estamos acostumados sempre a corrente, adotar a corrente saindo do pólo positivo, mas o LTSpice tem um padrão já de definir o sentido da corrente. Se você quiser fizesse analisar o contrário, você botasse o sinal aqui negativo. Vou colocar também aqui a tensão da rede, junto com essa figura aqui. Como que já está o referencial está aqui, basta eu pegar essa ponta aqui e eu já tenho aqui a corrente e a tensão. Lembra que a escala de tensão e de corrente não vão coincidir. Em geral, ele vai tentar aproveitar o máximo possível da área de apresentação, de plot, no LTSpice, e eu vou querer então analisar esse conteúdo harmônico dessa corrente que está sendo drenada dessa fonte. Primeira observação, vamos lembrar em relação a esse circuito que eu tinha adotado, a tensão que eu tinha colocado da fonte era uma tensão de 311 de pico, de amplitude, e a frequência era de 50 Hz. Vamos lembrar aqui que é a noção de harmônicos. Harmônicos são deformações, distorções da forma de um sinal de tensão ou de corrente, em relação ao sinal senoidal. Essa corrente que eu estou vendo aqui da rede, ela não tem formato senoidal, esse vermelhinho aqui. Então está embutindo, se a gente fazer uma análise de Fourier desse sinal aqui, a gente vai verificar que nós temos harmônicos, que seria então um sinal fundamental em 50 Hz, e outros sinais múltiplos, que são os harmônicos, em relação a esse sinal fundamental. Se o meu sinal aqui da minha fonte fosse 60 Hz, meus sinais de harmônicos também seriam múltiplos de 60 Hz. Mas como aqui está 50, eu nem vou modificar, se eu modificar aqui, eu vou modificar também o sinal aqui que eu tinha escolhido do meu circuito, mas a gente pode fazer modificação depois. Só para mostrar aqui, isso vai continuar a ter nessa análise. Estou olhando aqui a corrente IV1. Eu vou vir cá selecionando a tela aqui de plot, de apresentação dos recursos. Eu vou vir cá aqui em View, FFFT, que é a transformada rápida de Fourier, e vou escolher qual sinal que eu quero analisar. Eu quero só o IV1, tá bom? Vou dar um OK, e plotou aqui para mim o sinal aqui, a componente de harmônicos de cada um dos meus sinais. Se eu pegar esse aqui que é o maior, que está mais aqui à esquerda, olhando aqui dentro, está exatamente quem? Os 50 Hz. Esse aqui é o sinal da fundamental. Então, eu sei aqui que eu vou ter, olhando essa figura aqui, eu já consigo analisar aqui que eu vou ter então. O maior componente minha vai ser a da fundamental, e eu tenho um sinal aqui muito próximo, com magnitude alta também, que está aqui na... deixa eu observar aqui, está em 100 Hz. Vou dar um zoom aqui que a gente consegue pegar direitinho, 100 Hz. Eu tenho o meu sinal, eu tenho um harmônico aqui então, o harmônico meu de segunda ordem, duas vezes a frequência da fundamental. tá? E assim é a mesma coisa para os outros sinais aqui, ó. Aqui é o terceiro harmônico, né? Quando a gente vê lá em em projetos de instalações elétricas, a gente vê que o problema lá do terceiro harmônico, se eu tiver um circuito de fase com presença de terceiro harmônico dos triplos, né? A gente sabe que a influência desses harmônicos, eles vão somar de forma algébrica, né? De sobreaquecimento do condutor de neutro. Bom, então, isso aqui é uma forma de eu visualizar, tá? Agora eu só quiser que já me entregue esses valores aqui certinho, tá? De cada uma das magnitudes, para eu ter uma noção. Em vez de usar esse recurso aqui, vou fechar isso aqui, eu vou... eu vou usar uma diretiva, igual a gente usou lá, acho que é no terceiro vídeo, que era o de step, para a gente verificar a influência de um parâmetro. A gente vai usar outra diretiva aqui, a gente vai usar a diretiva de for, tá? Então, vou vir aqui no cantinho aqui da barra de talentos. Spice, Direction. Vou botar aqui for, tá? Vou colocar o 4 em inglês, mas esse for aqui não é de 4 não, tá? Esse aqui é de for e. Como que a gente usa esse direitivo? Vamos vim cá, ó. Help. Topics. Vou botar aqui mesmo ali, ó, for. E vou achar ele aqui, ó, o comando, essa diretiva. Aqui estou mostrando um exemplo, mas basicamente, em essência, você tem a diretiva, a diferença que você quer analisar, tá? Então a gente está fazendo uma análise em cima da frequência da rede, que seria 50 Hz. O número de harmônicos que eu quero definir, tá? Por padrão aqui, se você não definir esse número de harmônicos, ele vai definir, o padrão dele vai ser 9, e o número de períodos que eu quero analisar, tá? Se eu quiser analisar mais de um sinal, né? Aqui eu vou ter que colocar o data trace aqui, qualquer variável que eu estou querendo analisar. Então aqui no exemplo aqui, estou dando tensão de saída. Eu vou querer analisar aqui a corrente, então vai ser IV1 aqui, tá bom? Posso colocar para analisar mais de um sinal? Pode. Você pode botar aqui da corrente, botar a tensão. Todos aqui vão analisar em cima da frequência que eu escolhi aqui, tá? Vamos fazer isso aqui. Então o primeiro aqui é frequência, então 50, número de harmônicos, tá? Eu vou colocar lá 25, por exemplo, e o número de períodos aqui. Quanto mais períodos eu colocar, mais tempo aqui dentro desse sinal eu vou conseguir analisar e eu vou conseguir uma precisão melhor. Então 50, número de harmônicos eu vou colocar 25, tá? Eu vou colocar aqui um período aqui de 100 e a corrente que é da minha fonte, meu IV1, tá? Então ok. Vou rodar. Vamos ver quem viu. Esparce erro log, tá? E vocês vão ver aqui, ó, cada um. Isso aqui é o sinal da corrente fundamental. Isso aqui é a frequência, cada uma das frequências, então de acordo com o número da ordem, esse aqui é a componente dessa corrente, né? Então tá em ampere, a componente da fundamental é de 1,5,7, tá? Aqui tá mostrando qualquer componente de cada uma das magnitudes dessas correntes, tá? Que tá contribuindo para formar esse formato desse sinal completo, tá? Eu só coloquei aqui os primeiros 25 harmônicos, tá? Poderia colocar uma quantidade maior. Aqui ele já tá me entregando para mim a taxa de distorção harmônica. No meu caso aqui tá de 69%, tá? E meu fator de potência é de 0,34, tá? Um fator de potência aqui bem baixo. Essa componente normalizada aqui, ele pega e faz o quê? Ele pega esse cálculo dessa componente de corrente da fundamental e divide cada uma dessas componentes aqui. Então eu vou ter uma relação de quantos porcento que eu tenho aqui em relação à minha fundamental. Então a própria fundamental é 100%, tá? Aqui eu tenho 6,4 vezes 10 a menos 1, então daria 0 por 64 ou 64%. Então corresponde ao meu segundo harmônico. O meu terceiro harmônico corresponde a 24%, tá? Quase 25% aqui. Aqui eu já tenho 10 a menos 2, então aqui já é 2,38%, tá? Deixa eu ver que a partir disso aqui para frente, a gente... O conteúdo harmônico já vai ter uma... vai ser menor. Então o que mais aqui tá... O maior componente harmônico que a gente tá verificando aqui são o segundo e o terceiro harmônico, tá? Nesse exemplo aqui desse exercício que eu tô fazendo, tá bom? Então se você quiser fazer uma análise aqui de harmônico de outro sistema, passa você a definir aqui a frequência. Só para a gente dar uma mudada aqui, eu vou botar a frequência aqui de 60 Hz. Aqui eu mudei, ó. Como ele tá em 60 Hz e eu não pus aqui um ajuste em relação ao meu... A minha fonte de tensão aqui que eu tô utilizando, tá? Perdeu um pouco o meu sentido aqui de eu pegar e fazer o meu acionamento. Esse aqui é o meu gerador de pulso, tá? Essas aqui são as características dele da largura desse pulso meu. Aqui eu tô definindo o período em que tá tendo o chaveamento, tá? Aqui era por causa que era de 1 sobre 50 aqui, por isso que deu esses 20 milissegundos aqui. Eu vou, por exemplo, agora... Trabalhar aqui com a minha frequência. Temos que fazer cálculos dentro do Letra Space. Você tem que botar entre chaves quando for um parâmetro aqui para ele aceitar. E não der complicação, tá? Tô botando aqui de 1 sobre 60, tá? Pronto. Agora eu já ajustei aqui a minha variável aqui, como que tá fazendo o cálculo aqui, tá bom? Ajustei novamente aqui o tanto... a frequência de chaveamento, tá? Então pulso aqui as características são as mesmas. O atraso tá sempre fixo. Só definir o período aqui de novo. A frequência da rede tá 60 Hz. Agora eu vou ter que fazer a análise... eu quero fazer a análise de harmônico, tá? Se eu fizer só a análise aqui, ó... da mesma maneira que a gente fez aqui aquela hora... Vou fazer só a corrente aqui, ó... Agora a frequência aqui ele tá fazendo a análise de 60 Hz. Olha que esse aqui eu tô usando só a ferramenta de análise de Fourier. Aqui eu não estou mexendo com a diretiva ainda, ó... A diretiva aumenta até o valor antigo aqui, tá? De frequência de 50 Hz. Vou passar aqui pra 60 Hz. Aqui eu tô vendo agora o meu sinal, que é a minha componente, tá? Em relação a cada um dos casos. Olha que... É... Não tem muito ainda uma relação muito aqui, porque... Eu também mexi no... Na frequência, também no local onde que ele tá choviando, né? Mas... Esse novo caso... Não tem uma... Uma relação direta com a gente ficar podendo falar, porque eu não peguei exatamente, por exemplo, o que tava pegando no 90 graus, né? É... O conteúdo harmônico meu aqui aumentou na segunda, tá? Nesse segundo aqui, tá? E no terceiro isso aumentou. É... O meu distorção harmônico aumentou, tá? E o meu fator de potência reduziu. Então... Essa aqui é a ideia desse vídeo. Era mostrar pra vocês o que a gente tem de ferramenta pra gente poder fazer a análise de harmônicos nos nossos circuitos aqui em eletrônica de potência. Tá bom? Então... Até mais!